Eu gosto de você e gosto de ficar com você O meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar, e a gente dançar E a gente não se cansa E a gente cantar, e a gente cantar A nossa infância Seus olhos, meu claro Me guiam perto da escuridão Os seus pés me abrem o caminho Eu sigo em um grave sensação Você é assim, eu sonho pra mim Quero te encher, te beijo Eu sigo em um grave sensação